Durante o capítulo 1, algumas pessoas suspeitavam do Ralsei. Eu achava a teoria bem superficial, porque não tinha muita sustentação, então nem acabei falando sobre. Porém, o capítulo 2 levantou algumas coisas intrigantes vindo dele. Ralsei estava muito preocupado com a primeira impressão no dia em que se encontraram pela primeira vez, ao ponto de esconder o próprio rosto. Estaria ele escondendo algo a mais? Vi muita gente focando demais no ponto dele saber o que tem no quarto ao lado e que temos que buscar as coisas lá, mas essa nem é das coisas mais intrigantes pela porta à esquerda, será a mesma que a gente passou no início do Dark Road. Mas existem outros pontos interessantes além desses. Como Ralsei fez um quarto pra Chris com vários elementos que ficam no quarto dele, que curiosamente é o lado do Ezreal no quarto e possui elementos do nosso quarto no Undertale. Como ele sabe o que acontece na superfície? Ele consegue sair do Dark Road? Por que Ralsei não contou um trecho importante sobre a lenda na cutscene do capítulo 1 sobre o acontecimento caso o Angel Riven vencesse? Logo algo tão importante. Ok que pra ele era algo óbvio, mas mesmo assim só foi no capítulo 2. E se ele tivesse esse tempo todo fazendo a gente seguir uma lenda falsa que levava a gente pra um final ruim? O Onion no capítulo 2 e o barqueiro no Undertale mencionam sobre um som vindo do fundo do mar. O Dark Road parece se passar numa parte subterrânea da cidade. Então seria o Ralsei aprontando alguma coisa por trás dos panos? Como que o Ralsei sabe o nome de Chris e Suzy sendo a primeira vez deles ali? Tem alguns palpites sobre isso. É que ela pode ser a primeira fonte da escuridão que foi criada por Kara antes de acordarmos e controlarmos Chris, por conta do lado bom de Frisk ainda existir no meio de toda aquela escuridão e quer ainda ter lembranças sobre Ezreal. Ralsei consequentemente surgiu junto com aquela fonte, por isso tem um visual de monstro tão familiar e conveniente pra gente. Ele seria um príncipe por ser uma referência ao fato do Ezreal ser filho de um rei e de uma rainha em Undertale. Ralsei é diferente por sua forma ser unicamente baseado na fonte da escuridão, enquanto os Darkners são baseados em coisas que já existiam antes. Se a fonte é poderosa o suficiente para criar todo um mundo, criar o Ralsei não seria uma surpresa. Ralsei saberia da localização de outras fontes, não viraria a pedra e aquele seria o único local seguro para eles ficarem porque aquela seria a fonte original. Outra consequência de sua existência foi ter virado uma chave importante para destruir todo o plano do Gaster e de Kara por saber a lenda e como selar aquele poder. Faria sentido a existência de Ralsei por conta da letra Don't Forget, a partir da promessa em nossos corações é uma frase muito solta. A promessa em nossos corações poderia ser uma promessa feita por Kara em seu plano com Ezreal de coletar a alma de humanos que já haviam morrido, destruir a barreira, livrar os monstros novamente e criar paz entre os monstros e humanos. O único possível furo seria Ralsei dizendo que estava esperando Chris e Suzy há muito tempo. O Dark Road só toma vida após a fonte ser criada, pode ser que pra ele passou uma eternidade esperando, porque ele era um objeto que estava jogado naquele armário. Ele poderia ter surgido a partir do chifre de brinquedo que Chris usava e esqueceu no armário, e seu chifre seria rosa, uma cor tão destoante ao invés do branco como com a Toriel e com o Ezreal por causa disso. Talvez tenhamos mais respostas futuramente caso Ralsei fale sobre seu passado e origem ao invés de enrolar a gente falando sobre amizade. Essas suspeitas são bem diferentes do Ralsei e Ezreal serem as mesmas pessoas. Acho válido de sermos inocentes o suficiente em dizer que Ezreal simplesmente foi pra faculdade, não teria pra que ele abandonar toda a vida dele só pra ir pro Dark Road e servir pros Lightners. E tem muitas interações no mínimo estranhas entre os dois por ter um teor meio romântico. Acredito que Ralsei possa ser a mesma espécie, mas de uma linhagem diferente do Dark Road. E Ralsei poderia até ser um primo de Ezreal e eu fiz um vídeo inteiro sobre isso no canal. A única coisa que eu fico pensando é que no final pacifista Ezreal abraça Frisk e sinto que isso pode ser uma chave em Deltarune. Vai que tem como abraçar Ralsei pelo menos uma vez a cada capítulo e no final isso gerar alguma coisa diferente, tipo uma interação ou cutscene. E vamos novamente falar sobre Chris. Eu tinha levantado muitas dúvidas no primeiro capítulo, e o segundo capítulo acabou trazendo algumas informações novas. Vamos para a parte mais reveladora desse capítulo. Por causa do diálogo da Rainha e com o final do Deltarune, descobrimos que Chris é o K'Night e está criando as fontes. Daí você me pergunta, ué, mas não era o Gaster? Eu te respondo, também? Calma que eu vou explicar. Chris é responsável por criar a fonte rasgando o espaço-tempo com seu poder. Gaster é o responsável pela parte da escuridão. Gaster influencia em tudo o que tem dentro da fonte. Então por isso que a gente vê a presença principalmente nos bosses e minibosses. Seu padrão é convencer os bosses a aumentarem seu poder conseguindo mais fontes e prometendo regalias. Os minibosses inserem sua escuridão ao fazer o contato, o tornando mais poderosos e os fazendo perder a sanidade. E essa escuridão inserida seria justamente o Shadow Crystal que a gente recupera ao derrotar eles. Como para conseguir esse Shadow Crystal você depende de matar esses bosses e você não tem como voltar no capítulo anterior, acredito que não seja parte do final canon, ele seja uma chave para alguma coisa bônus, secreta, mas nada que você dependa unicamente delas para você fazer o final. Por conta do comentário do Sim, a escuridão pode ser contagiosa. Já que ele disse que após o contato dele com o Javel sua visão sobre aquele mundo ficou cada vez mais escura. Também podemos deduzir o controle e a escuridão do Gaster no Dark Road pela fonte ter a mesma animação do fundo de quando criamos o nosso personagem no primeiro capítulo. Daí vocês me perguntam qual o objetivo de Kara e Gaster em criarem a fonte? Do que adianta criar várias fontes para desestabilizar o equilíbrio daquele mundo se iremos selar ele, inclusive durante a rota genocida? Realmente, de primeira parece um plano meio idiota? Imagino que Kara também esteja ciente disso? Criar novas fontes e tomar controle daquele corpo parece ser algo limitado e muito cansativo, já que Chris dorme durante a aula. Parece que só é possível criar uma fonte por dia, mas eu acredito que tem mais coisa por trás disso. Toda vez que essa fonte é criada e nos aventuramos, o poder daquele corpo aumenta, como é mostrado no diálogo de todos os saves e no Dark Road. Isso faz com que Kara ganhe mais controle sobre aquele corpo a cada dia que passa e a cada fonte selada. Podemos perceber isso na maior frequência que Chris arrancou a própria alma no capítulo 2. Kara também pode estar querendo com que a gente faça a rota genocida para dar ainda mais poder para ele. No Deltarune parece que não tem mais nenhum humano além de Chris e parece que só os humanos conseguem selar as fontes da escuridão. Então, talvez também, por não ter outros humanos além de Chris, criar outras fontes da escuridão sem ninguém conseguir selar também pode ser um bom negócio. O que mais me incomoda com a nossa alma é como ela parece ser tão passiva com todas as coisas que Kara faz. Por que não avisa para mais ninguém sobre o que está acontecendo com a gente além da Undyne? Mesmo que isso coloque a vida dos outros em risco, deixar o plano de Kara correr livremente também não é uma boa ideia. E o nosso personagem reconhece isso, que somos entidades diferentes. Ao interagir com o espelho tem um diálogo dizendo, aquilo que chamam de você. Quando chamamos por ajuda na luta 2.1, Chris chama por ajuda, mas a luta só finaliza depois que o você chama por ajuda. Acredito que Frisk tem esperança em Kara e está esperando uma brecha para agir. Acha que de alguma forma Kara será convencido no final do jogo por Frisk. Por isso o jogo só teria apenas um final. Seria muito estranho Kara simplesmente aceitar que a gente está fazendo um final feliz e ficar quieta para sempre. E essa esperança de Frisk em Kara me faz ligar com o Don't Forget e se encaixa perfeitamente em uma situação assim. Mas eu gostaria muito de um embate entre Kara e Frisk. Kara tentando arrancar a alma e a alma não querendo sair porque sabe que Kara está prestes a fazer alguma coisa muito ruim. Nesse momento a gente tendo que apertar o Z várias vezes. Ou Frisk segurando a própria mão, impedindo que Kara mate alguém. Ou Kara destruindo a própria alma, mas depois reaparecendo porque ela se recusou a morrer. Igual no final Pacifista. Monster Kid fala sobre Chris ter conversado com ele anteriormente sobre a entrada no sul da cidade. Se ficarmos próximo daqui na entrada podemos ouvir o som do Gaster. É o mesmo som que toca no telefone enquanto estamos no Dark Road, o mesmo som da entrada 17. Isso abre uma gigantesca gama de possibilidade. Tanto do porquê Chris é daquela forma, tanto para o Dark Road. No artbook do Undertale, Frisk é considerado um herói. No Halloween Hack, o nosso personagem principal é considerado um herói. E o cientista fala sobre a gente ser um assassino, entre aspas, que vai matar ele. Quem sabe, Kara não tá querendo nem ser aliado do Gaster, mas sim também está querendo derrotar ele de alguma forma. Na versão Alpha, o nome do nosso personagem no save é Kara. Mais uma vez reforçando a minha teoria de que Frisk tem alguma ligação direta com Kara. Chris tem todo um passado antes do ponto em que a gente começou a nossa gameplay. Eu quero muito saber mais sobre o passado de Chris, porque pode esconder muita coisa. Mas parece que a gente só vai conhecer mais coisa indiretamente pelos outros do que pelo nosso próprio personagem. Como alguns inscritos do canal sabem, eu sou um grande fã do Ezgor. Consequentemente, isso me deixa muito curioso para saber sobre ele no Deltarune. Não tivemos tantas informações novas sobre ele, mas dá para especular algumas coisas interessantes. Ao interagir com o quadro na delegacia, descobrimos que o Ezgor é um ex-policial. Será que alguma coisa aconteceu e fez ele se afastar do cargo? Será que isso teve influência com a separação da Toriel e do Ezgor? Será que ele teve algum envolvimento com o sumiço dos humanos e a Toriel ficou enojada das ações dele igual no Undertale? Algo muito curioso é a sua floricultura. Lá tem umas flores dentro de um recipiente que possuem a mesma cor das almas humanas. No diálogo do Ezgor com o Suns, ele diz ter conversado com as flores dele e que são ótimas ouvintes. Será que os humanos desse universo possuem outra propriedade? Eles morreram e despertaram em uma flor igual o Flowey em Undertale? Suns é o primeiro a mencionar sobre as flores. Será que ele sabe delas e que elas têm alguma coisa de especial? Tem um pessoal falando que ele pode ter sido afastado por ele ter sido supostamente culpado pela morte da Death, que seria irmã da Noelle, mas eu duvido muito. Eu acho muito estranho e muito pesado. Além disso, não faria o menor sentido o pai da Noelle não demonstrar nenhuma mágoa ou rancor pelo Ezgor, que recebe as flores do Ezgor lá no hospital todos os dias. Outra coisa curiosa. Sabia que tem diálogos do Ezgor falando sobre o pai da Noelle no alarme do Undertale? E nesse diálogo, Ezgor descreve Rude de uma forma muito carinhosa. Será que ele simplesmente quis sair, após ter treinado Undyne e ter visto o seu potencial igual ela se tornando uma guarda real em Undertale? Algo muito curioso aqui. Por causa do contato do Ezgor com a Undyne e pela Toriel saber tocar piano em Deltarune, como a gente viu na prisão no quarto do Chris, acredito que foi a Toriel que ensinou a Undyne a tocar piano em Undertale. Não falei que esse maldito ovo tinha grandes chances de aparecer em outros capítulos e que poderia ser importante? E lá tá o ovo aparecendo mais uma vez. É um homem que tá feliz por te ver. Diferente do primeiro capítulo, onde você põe o ovo dentro da geladeira do Ezgor, dessa vez você leva na loja do Sans, um local e personagem muito suspeito. Existe um raro diálogo com um dos carros na parte de baixo dizendo que tem um homem dentro dele acenando de uma forma muito feliz pra você, provavelmente sendo esse mesmo cara que te deu o ovo. Vários desses ovos estão cozidos ou crues? No Halloween Hack, o cientista fala de fazer experimentos com ovos tentando fazer ovos cozidos se tornarem novamente em ovos de cruz utilizando a sua máquina. A mesma máquina do espaço-tempo que ele colocou seu filho. Ovo em inglês, Egg, em Wing Ding, indica o movimento do cavalo no xadrez. O cavalo no xadrez em inglês se chama Knight. Será que esse ovo tá querendo nos mandar alguma mensagem? Continue de olho nesse maldito ovo. É incrível como a simples cutscene mostrada pelo Ralsei esconde tantos segredos. Esse acontecimento teria uma forte influência de Geister trabalhando como Knight e sendo responsável pelo poder vindo da fonte. Esses três Titãs possivelmente seriam Chris, Suzy e Ralsei possuídos após terem feito a rota genocida. Eles teriam seguido todas as nossas ordens, assim como a Noelle. A música é muito parecida com a do Omega Flowey. O olho no corpo dos Titãs é idêntico aos olhos do Puzzle no começo do Dark Road no primeiro capítulo. Os Titãs possuem um total de seis olhos, possivelmente sendo uma referência à quantidade de almas humanas. A silhueta do Titã principal lembra bastante a estátua que a está lá em Waterfall. Essa estátua parece um ser humanoide olhando pra baixo com um chifre, abraçando as próprias pernas. Quando um Darkner começa a se transformar em pedra, eles ficam com frio, então faz sentido de ter ficado nessa posição. Segundo a minha teoria do Sunster de Deltarune ter ido pra Undertale, não parece impossível de mais alguém além dele ter ido pra lá. Chove em cima dessa estátua. Existe uma música chamada Está chovendo em algum lugar. O lugar que chove fisicamente é Deltarune e o lugar que não chove fisicamente é Undertale. Essa chuva, especificamente em cima dessa estátua, pode representar que é algo de Deltarune. Pode ser alguém que veio do Deltarune e virou pedra ali. E coincidentemente, essa estátua fica próximo de uma poça que nos arquivos do jogo tem um sprite que se parece com o do Chris. Essa estátua não tá aí à toa, só reforça ainda mais essa teoria. Durante o primeiro capítulo, havia uma teoria do background da Suzy. Porém, igualmente a teoria do Ralsei ser suspeito, ela não tinha muito embasamento. Mas nesse segundo capítulo deu pra pensar em mais algumas coisas. Primeiramente, é a possibilidade dela ter problema em casa. Geralmente quem faz bullying tem alguma influência vindo de casa e quer descontar nos outros. Ela fica sem jeito quando vê que tem um quarto no Dark Road. Ela muda de feição quando ela é abraçada pelo Ralsei pra curar ela. Quando ela é convidada em dormir na casa do Chris e comer bolo, ela também fica bem sem jeito. É muito sutil. Talvez ela não tenha dinheiro. Talvez ela justamente queira escapar de problemas que ela tem em casa. Muitas pessoas tratam o Chris diferente por ser irmão do promissor Ezreal. Já a Suzy não parece ligar pra isso e trata a gente normalmente. Talvez ela tenha sido uma criança solitária esse tempo todo. Talvez ela tenha se mudado pra cidade bem depois de todo mundo. No início do primeiro capítulo, nós podemos criar um personagem e escolher algumas características. Ele é descartado, então as pessoas achavam que ele seria um acontecimento irrelevante. Porém, acontece algo bem curioso durante o capítulo 2, que pode mostrar que isso não tava ali à toa e muita coisa pode fazer sentido futuramente. Existem 8 opções de cabeças. O vazio poderia ser frisky, já que a sua existência pode ser considerada algo nulo. A primeira opção é bem próximo ao visual de Kara, então eu imagino que as outras cabeças possam também ser de outros humanos. Qual seu tipo sanguíneo favorito? É estranho, já que na vida real existem 4 tipos sanguíneos, que são o A, A, B, B e O. Não faço ideia de onde diabos vê essa opção C e D. Mas podemos ter mais alguma coisa aí por trás, por causa da propriedade dos monstros sangrarem em uma teoria que fiz. Qual cor você mais gosta? Temos que escolher 4 das 7 almas humanas. Não faço a menor ideia do porquê seriam especificamente essas, ao invés de todas elas. E um presente. Bondade é uma característica da alma verde. Bravura é uma característica da alma laranja. Ambição, eu não faço a menor ideia, talvez a ambição da gente chegar no final da nossa jornada? O mais curioso que possui relação com o capítulo 2 é a opção Voz. Noelle segue todos os nossos comandos, mesmo sendo pressionada e sabendo que seriam opções ruins. Por causa dela, nós realizamos a rota genocida. E era suspeito sobre a voz por conta da Suzy e do Ralsei seguirem os nossos comandos durante a nossa jornada. A opção mente é muito interessante, já que a gente conseguia ouvir os pensamentos da Noelle no hospital. Eu inocentemente achava que era apenas os personagens de destino para escapar seus pensamentos falando em voz alta. Como você se sente sobre a sua criação? Amor, esperança, desgosto ou medo? Amor e esperança seriam um Frisk, seu lado bom. Desgosto e medo seriam Kara, seu lado mau. Frisk teria desgosto das atitudes ruins feitas por Kara que levam a rota genocida. Frisk sentiria medo do que Kara seria capaz de fazer quando estivesse no controle. E Chris parece sentir medo depois da luta dos Pantum. Você sabe da possibilidade de sentir dor e convulsão? Convulsão faz ter sido aquilo que aconteceu enquanto Chris dormia e fez a gente cair no chão? A dor seria aquilo que a alma sente toda vez que ela é removida daquele corpo. Mas e aí? É realmente tudo culpa do jogador? Eu vejo muita gente comentando sobre essa teoria e eu quero dar minha opinião definitiva sobre isso. Acho uma teoria extremamente boba e rasa. É uma justificativa barata que serve pra qualquer coisa. Pra mim é o mesmo nível de explicar que é tudo um sonho ou que é tudo Matrix. Mas o jogo critica RPGs comuns onde você mata pra ganhar XP e eu sei disso. Mas o jogo vai além desse discurso repetitivo e de premissa genérica. É a mesma coisa que você dizia que toda a história do planeta só tá acontecendo porque você nasceu e você tá vivendo a sua vida. Pra mim soa como se fosse uma parada meio... excêntrica. Como se tudo dependesse unicamente por causa do observador. As coisas com o Carry Gaster não acontecem apenas por causa do jogador. Carry Gaster já tinham feitos vídeos antes de começarmos o jogo. A história já é planejada desde o começo. Sim, somos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo. Mas empurrar toda e qualquer responsabilidade como culpa do jogador eu acho... demais. E sinceramente, e daí se o jogo não tiver escolhas pra tudo? Do que adianta ele te dar várias escolhas se, afinal, apenas um final vai ser considerado o certo? É legal o jogo te dar escolhas, eu gosto que tenha, mas as pessoas são extremamente fissuradas nisso de uma forma que eu não entendo, sabe? Passa um pouco do ponto. Isso não é nenhum tipo de indireta pra ninguém, essa teoria não é nova e várias pessoas já falaram sobre ela. Eu só queria mostrar porque eu não gosto dela. Se quiserem continuar acreditando nisso, tudo bem. Quem sou eu pra querer mandar no que você deve acreditar ou não.